Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Samsung Pay. Eu quero mostrar resgatando os pontos no Samsung Herold, exatamente isso. Eu atingi uma pontuação que eu gostaria de chegar e aí eu posso trocar por produtos. Eu quero mostrar para qual produto eu vou resgatar junto ao Samsung Herold, totalmente grátis, o aplicativo é grátis, o sistema é gratuito e você tem o aplicativo de Samsung, você pode participar do Samsung Herold. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira, meu nome é Marco Soares, mas há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro, um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso, viu? Bem, gente, eu vou mostrar pra vocês o aplicativo do Samsung, infelizmente, tem um bloqueio que não permitirá nem foto, nem gravar pelo próprio aplicativo, então eu terei que gravar com outro aparelho por cima, então vocês vão ver dessa forma que eu vou mostrar na tela do vídeo, mas vai dar pra vocês entenderem sobre o aplicativo onde você participa, cadastra os cartões, usa o cartão com a tecnologia contactless por aproximação e também ganha pontos junto ao Samsung Hero. Bem, gente, aqui é o aplicativo do Samsung Pay, onde vocês estão vendo aí as informações do cartão de pagamento, conta digital, Samsung Hero, CPF, fidelidade, promoções, cupons, novidades do Samsung Pay. Caso eu queira ver os cartões, eu vou clicar em cartões e eu vou ver os cartões que eu cadastrei, tá? Então aqui eu tenho 10 cartões cadastrados e eu posso adicionar cartão. Como eu já atingi o máximo de cartões, é 10, então eu não vou conseguir adastrar a não ser que eu descadastre um, tá? Mas é muito simples, é só você clicar aqui em adicionar cartão, digitar o número do cartão e seguir passo a passo conforme pede o aplicativo, tá certo? Bem, eu quero pagar por aproximação em algum estabelecimento, através de uma maquininha, então eu vou com a minha digital, vai aparecer o cartão, tá vendo aqui, ó? E você vai poder pagar tranquilamente, beleza? E aí, feito o pagamento, você vai receber então pontos aqui no Samsung Hero, tá ok? Nos pontos Hero, você vai ter aí a quantidade de pontos que vai poder te dar aí, no caso, benefícios, no caso, produtos para poder fazer o resgate, tá? E nós temos aqui então, o perfil bronze, que vai te dar 10 pontos, que é o iniciante, o perfil prata, que te dá 20 pontos, e o perfil ouro, que te dá 30 pontos. Então, durante o mês, se você atingir 20 compras, você no primeiro step aí, que é o bronze, você vai ganhar 10 pontos. Aí você vai ganhar mais 10 oportunidades para chegar a 30 compras no mês, tá ok? Quando você passa então para o prata, no segundo mês, caso você conseguir atingir as metas, você tem direito a 20 compras para ganhar 20 pontos, e mais 10 oportunidades para ganhar 30. Então, 30 vezes 20, tá? E depois, se você atingir aí, então, o topo, que é o ouro, no ouro é 30 pontos. Então, são 20 compras, vai te dar 30 pontos, 20 vezes 30. E mais 10 oportunidades, então, são 30 vezes 30, tá? É a quantidade de pontos, é máximo aqui no mês, usando os cartões cadastrados na sua carteira digital, tá certo? E caso eu queira resgatar os produtos, então é aqui que eu vou escolher. Resgatar produtos, então eu tenho esses produtos aí para resgatar. Então, 2 mil pontos equivale aí a 500 reais de desconto na geladeira Samsung Evolution, tá? Hotéis.com, aí tem aqui o Royal Pets, né? Mil pontos, 12%. Natura, aqui está esgotado esse daqui, tá vendo? 25 aqui. Cinemark, não tem nem como, está tudo fechado, né? E aí tem os produtos aqui que eu quero e tal, tá vendo aqui, ó? Vale presente, eu posso resgatar vale presente na Renner, 40 reais. 45 reais aqui, cerveja. 50 reais na Pet, se eu tivesse 5 mil pontos, né? Mas eu quero é o chinelinho. Então, eu vou resgatar aqui, no caso, o cupom da Havaianas, né? Porque vai voltar agora as normalidades, então eu vou poder sacar e ir na loja trocar. Então, aqui tem o resgate, tá vendo aqui, ó? Até 30 de abril eu posso resgatar para poder resgatar esse presente aqui, tá? 39 reais e 90 centavos é o valor do chinelo que eu posso usar. Se for um pouquinho maior, eu acrescento a diferença na loja, tá? Então, eu vou clicar aqui, no caso, em resgate. 4 mil pontos será resgatado das Havaianas. E eu vou poder, então, ir nas lojas Havaianas e, com esse cupom, resgatar o meu chinelo, tá bom? Eu vou clicar OK. Resgatei, tá? O cupom é válido até 17 de maio de 2021. Ou seja, ainda agora em abril, com certeza, vai voltar a funcionar o comércio. E eu vou nas Havaianas e resgato, então, o meu chinelo, tá certo? Bem, aqui é isso, tá? Então, você vai ganhando os seus pontos conforme você vai comprando, tá vendo aqui, ó? Eu resgatei o crédito de 4 mil pontos, tá vendo? E eu ainda tenho 3 compras ainda pra fazer esse mês pra completar 30, tá? Que eu já fiz 27 compras, eu posso fazer 30. E sempre eu vou ganhando 30 pontos, porque eu sempre mantenho na categoria ouro, tá vendo, ó? E aí tem as compras que eu faço e vai gerando os pontos. Me sobrou 180 pontos. Vocês devem ter visto que aqui ia explodir a quantidade de pontos minha, né? E aí zerou. E com esses 10 cartões, eu posso escolher qual cartão eu quero cadastrar aqui e usar, tá vendo? Eu posso escolher qual cartão eu quiser que tenha aqui dentro da Samsung pra poder fazer o cadastramento. Se eu quiser saber quais são os cartões parceiros que eu posso cadastrar, você clica lá em aviso e ele vai mostrar pra você todos os cartões que você pode cadastrar. Como, por exemplo, do Itaú, da Credicar, né? O Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Ob, que é a cooperativa, né? Todos os cartões que podem cadastrar. O Banco Neon, Banco Original, Banco Safra, Banco XP, né? Que é o Visa Infinite novo deles. Ban Pará, Banrisul, Brasil Prepagos, BRB, todos os cartões que podem ser cadastrados. BV Financeira, tá vendo? Aqui todos os cartões. Caixa Econômica, Next, Porto Seguro, Santander, Sicredi, Ticket, Trigui e Uniprime Norte do Paraná. São os cartões que você pode cadastrar. Viram, gente, como é fácil participar do Samsung Heroids? Basta você cadastrar seus cartões até 10, né? E pagar por aproximação. Você vem aqui com o celular, você vai na maquininha, escolhe o cartão que você quer, aproxima e paga, pronto. Você já ganha os seus pontos. 10, 20 ou 30 pontos baseados aos cartões cadastrados. Logicamente, se você tiver o cartão Samsung Visa Platinum cadastrado aqui também, você vai ganhar mais pontos ainda usando o cartão do Samsung, tá? Então, é mais um benefício para vocês que tem esse cartão da Samsung aí, tá bom? Como você usa o cartão de crédito, você já ganha pontos milhas, né? E aqui você ganha pontos Heroids. Você ganha duas vezes. Você ganha milhas e ganha pontos Heroids. E aí você pode trocar. Então, você viu aí. Eu não fiz esforço nenhum. Paguei por aproximação e vou ganhar um par de chinelas que custa 40 reais. 39,90, né? Você vai encontrar nas Havaianas um par de chinelas por esse preço, né? De graça. É um presente. Você não vai ganhar, você não paga nada. É de graça, né? E os pontos milhas vai para o seu programa de pontos que você usou o cartão. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.